Fá, Fá! Como funciona essa regra do ataque conjunto que você falou na live? E então, pra quem não tá ligado, todo sábado, uma hora da tarde, a gente faz uma live aqui no canal. Respondendo dúvidas dos inscritos assim, ao vivo, dois, três e já. Na bucha! E recentemente eu falei dessa regra do ataque conjunto, que é justamente criada pra facilitar o combo entre dois personagens jogadores contra os inimigos. A origem dessa regra no D&D 5ª edição foi quando na minha mesa tava um mago e um feiticeiro. Ambos usuários de magia arcana. E quando o feiticeiro tava escolhendo as magias dele, ele viu a magia teia. Que se você lança no inimigo, eles prendem e ficam numa área imobilizados. E o detalhe é que se essa teia for incendiada, causa mais dano ainda nos inimigos. Então quando o feiticeiro tava lendo isso, ele falou É mago? Tu não tem uma magia de fogo não, bicho? Aí o mago respondeu assim, eu tenho, maluco. Ao feiticeiro já, mano, então quando eu jogar essa magia de teia, tu joga essa magia de fogo que a galera vai pegar muito mais fogo. Aí o mago respondeu, já é, na hora que tu soltar essa magia teia, eu já fico ligado e solto magia bola de fogo logo em seguida. Quando eu vi os dois empolgadíssimos lendo o livro e encontrando uma vulnerabilidade, aí eu fiquei louco. Falei, vou ajudar esse tipo de comportamento. A regra do ataque conjunto é o seguinte, eu deixo um elo entre dois jogadores, seja uma manobra, um ataque, uma perícia, alguma coisa que vai ser utilizada dentro do campo de batalha, pra que quando uma certa ação seja tomada, os dois ataquem usando a mesma iniciativa. Como se um estivesse olhando pro outro e falando, vamos. E o outro responde, vamos. Então se tipo o feiticeiro e o mago vão enfrentar um bando de construtos de madeira, e logo no primeiro turno de combate os jogadores já falam, vamos fazer o combo de tacar fogo nos malucos, se eles toparem eu vou unificar a iniciativa dos dois. Se o feiticeiro, por exemplo, tira 17 de iniciativa e o mago tira 2, eu acelero as coisas, eu faço com que o mago tenha a iniciativa 17. E eles mesmo decidem quem vai ser o primeiro a tomar uma atitude e quem vai ser o segundo. Mas em nível de cena é como se eles estivessem acontecendo ao mesmo tempo. Quem tirar a iniciativa maior puxa o outro. Aí eles vão fazer uma cena maravilhosa de jogar uma teia, e a galera quando estiver presa na teia ser incinerada, principalmente porque eu já coloquei golems de madeira propositalmente. E eles vão ficar super felizes de uma estratégia deles ter dado certo. E a alegria dos meus jogadores é a minha alegria como mestre. Então se você parar bem pra pensar, dá pra fazer de inúmeras formas. Você pode fazer uma regra dessa de ataque conjunto, por exemplo, o bardo e o ladino. Aí o bardo solta uma magia de ofuscar o inimigo no olho, enquanto o ladino usa o esconder-se, aproveitando que o inimigo tá ofuscado. Ou o bárbaro já tem alguma coisa preparada com o clérigo, que quando ele for atacar é investida, quando ele passar na frente do clérigo, o clérigo já tá ligado pra curá-lo quando ele estiver passando. Então vai ser uma coisa que eles têm combinado, na hora que eu estiver correndo, tu já usa a tua ação pra me curar rapidão, que eu continuo correndo e ataco o inimigo. Então não precisaria, tipo, o clérigo ir até o bárbaro e curá-lo pra depois ele correr. Ou então o contrário, o bárbaro corre primeiro porque a iniciativa dele foi maior, depois o clérigo tem que ir lá no bárbaro curá-lo. Não, eu faço tudo, isso é tipo imediato. Se eles já tiverem acertado isso, na hora que o bárbaro estiver correndo, ele cura e pronto. O clérigo vai usar a ação dele, mas ele usa durante o deslocamento do bárbaro. Isso cria umas táticas de guerrilha, de batalha muito mais internas, que só quem vai aproveitar são aqueles jogadores, o que acaba aumentando o laço de amizade entre eles, tanto dentro do jogo quanto fora do jogo. Por exemplo, quando eu percebo que uma galera do mesmo grupo tá numa ótima sintonia, e um já fala, aperta o like aí nesse vídeo. E o outro já responde, já apertei o like, já me inscrevi, já ativei o sininho pra receber todas as notificações. Aí eu percebo que é uma boa equipe, né? Então vamos se unir que a gente joga essa iniciativa junto. Quem tirar o maior número puxa o outro. Ah, essa regra é tão boa, tanto tática quanto narrativamente, que não tem mais como eu não utilizar nas minhas mesas. Fafá! Como interpretar o personagem que não combina? Tipo um paladino Tiflin. Então, primeiramente, meu bom, eu queria entender direito o que significa personagens que não combinam. Porque dentro do Dungeons & Dragons existem os estereótipos, que são os normativos, as coisas mais facilmente encontradas. Se você for procurar, por exemplo, imagens de elfo na internet, vai aparecer um monte de elfo das florestas, um bando de louro, de pele branca, usando arcos, armaduras verdes. Esse é o estereótipo. E se você vê as habilidades dos elfos, muitos são ligados à natureza realmente, mas até esses elfos não são obrigatoriamente ligados aos seus estereótipos de floresta. Você pode ter um elfo da floresta, que é um ranger que usa arco e tudo mais, bem padrãozinho imaginável, mas você pode quebrar esse estereótipo e fazer um paladino elfo, com uma armadura pesada que limita a sua destreza, com um martelo de guerra enorme, ao invés de um arco. Ele colocando muito do seu atributo na força, então você consegue criar um elfo muito fora dos padrões. Inclusive, temos uma playlist aqui que a gente só faz isso, só quebra estereótipo de classes, chamada raças e classes. Todas as classes possíveis, com todas as raças existentes dentro do livro do jogador. Imperdível pra quebradir ver essa linha de raciocínio de que certos personagens só combinam com certas classes. Inclusive, esse vídeo foi feito há quase três anos atrás, e lá tem um paladino Tifling. Normalmente, quando a gente vai ver imagens de Tifling, por exemplo, na internet, são sempre meio malandros, sempre meio ameaçadores, e às vezes contém armaduras pesadas, tipo guerreiros, são umas armaduras demoníacas, que invocam as profundezas abissais. Mas, mais uma vez, a gente pode quebrar esse estereótipo, e colocá-lo como um Tifling honrado, paladinesco, juramentado pela honra. Podemos fazer um monge anão, que não usa nada de armadura, que não usa nada de arma, que não usa nada de metal. Podemos fazer um orque druida, que é bem pacífico, que gosta de todos os animais. E vê um grande valor na vida das menores das criaturas. Podemos ter um pequeno gnomozinho, que se tornou um bárbaro, selvagem, enlouquecido, que não sabe mais nem falar a língua primordial de sua raça. Tipo, ele bateu a cabeça e ficou loucaço. Podemos ter um Halfling guerreiro, que protege todo o condado, sendo assim um membro permanente da ordem militar dos Halflings. Conhecido como os defensores da boa vontade. Mas, respondendo a sua pergunta, que dicas eu daria para interpretar um Tifling paladino? Aí, eu teria que te perguntar, qual é o seu conceito de paladino, e qual é o seu conceito de Tifling? Sabendo isso, a gente mistura e encontra uma interseção entre esses dois. Qualquer coisa, manda um e-mail lá para fabularioficial.com que a gente tem como trocar essa ideia. Eu tenho um projeto de fazer uma assessoria para os personagens que você está criando. Um tipo de dica RPGística não encontrável na internet nacional. Manda um e-mail lá que a gente troca essa ideia, meu bom. Tenho muita dificuldade em criar uma história legal para os meus personagens. Que dica você pode me dar? Então, muita gente pode não estar ligado, mas eu também sou roteirista. Que às vezes eu acho que deve dar para perceber pelos roteiros que eu faço aqui nos vídeos. Ou da nossa aventura solo que você pode jogar agora mesmo no YouTube comigo mestrando. Você tem uma obra de arte de roteiro que eu fiz, é esse vídeo daqui. Vou deixar nas telas finais também, para você dar uma olhada. E tinha um amigo meu que era roteirista de teatro. E ele estava querendo escrever uma peça de teatro. E toda vez que ele escrevia, ele falava Nossa, quando eu paro na metade, eu não tenho mais ideia. Eu sempre paro na metade. Aí eu dei uma dica para ele. Bom, já que tu escreveu a metade, avança essa metade um pouquinho e escreve um prólogo. O que aconteceu antes do início da tua história. Então talvez a resposta que você está procurando para como continuar essa história esteja no passado. Desde então ele conseguiu escrever muito melhor as peças. Às vezes a gente quer jogar o RPG e acaba focando muito na história pregressa do personagem. Mas por mais que o RPG tenha um pezinho ali na literatura, ele não é literatura. O que aconteceu com o personagem influencia muito pouco. O que vai dar a característica para o seu personagem é como você interpreta ele na mesa. O que mostra o que é o personagem é o presente. Às vezes a história não precisa ser legal. O que precisa ser mais importante é como você vai jogar com o personagem na mesa. Então vou lhe dar a mesma dica que dei para o meu amigo do teatro. Primeiro pense como você quer interpretar um personagem. Eu quero jogar com um guerreiro e quero que ele seja meio elfo. Mas eu quero que ele use as armas dos elfos. E que ele goste mais do lado dele de elfo do que o lado dele de humano. Aí você cria características para o seu personagem no presente. Tipo a armadura dele vai ser um tom meio elfico. Um design assim com várias curvas remetendo a folhas e troncos. Aí a espada dele também vai ter um fio de corte muito elegante. Mas todas essas características de todas as armas e armaduras vai ficar só no desenho e na cabeça. Não vai modificar nem armas nem armaduras a nível de ficha. Porque a gente está mexendo somente na aparência do personagem. Aí ele sabe falar muito bem a língua élfica. Quando a galera vai falar com ele ele normalmente responde em élfico. Só quando a galera está falando com a língua humana que ele responde em humano. Qualquer coisa de livro que ele tenha em élfico. Qualquer momento que ele tenha que escrever alguma coisa ele escreve em élfico. Você já pode até pensar na subclasse de guerreiro que ele vai ter depois. Tipo o cavaleiro arcano que ele vai começar a usar os poderes de magias. Tipo dos elfos. Então depois que você criou o conceito de como você vai jogar com o seu personagem. Você cria a história. Por que será que ele gosta tanto dos elfos? Será que ele foi criado dentro de uma sociedade élfica que falou pra eles que os elfos são seres inacreditavelmente maravilhosos. Que a própria deusa da natureza talhou a todos. E ele adora de paixão toda essa culturalidade envolto dele desde que ele nasceu e cresceu. Ou será que é o contrário? Será que ele era um meio elfo criado entre humanos? E sempre foi tratado como meio elfo, meio elfo, meio elfo. Até que ele recusa a sua própria ancestralidade meio humana. Então toda essa vontade de fazer parte da cultura élfica é pra ocultar a sua ancestralidade humana. Então tá vendo só como a história não depende muito? Se você for parar pra pensar bem, o background do seu personagem é uma história em que ninguém viu. É uma história que você não agiu. É uma história que você não tomou decisão nenhuma. A história do personagem é só o que aconteceu com ele. Mas o que está acontecendo nesse momento e a história que vai ser criada durante a aventura... Ah, é isso que me fascina. São essas características que vão fazer o personagem ser lembrado daqui a 2, 5, 10, 20 anos no futuro. Eu lembro que uma das primeiras mesas que eu joguei sério RPG foi A, D e D. E eu joguei com um elfo paladino. Se eu ligar agora pros meus amigos e falar Cara, tu lembra do Ferrin? Aquele meu paladino, o elfo? Ele vai falar Nossa, lembro pra caramba, era muito apelão, era muito forte. E aí, você lembra das aventuras que a gente viveu e tal, lá no barco? Aí vai falar Nossa, era muito legal. Lembra a história desse meu personagem? Não, não lembro. Não lembro nem do meu personagem. Mas a gente lembra das aventuras que passamos. Então, respondendo a tua pergunta, Tu tá com dificuldade de criar a história pré-gressa do personagem? Se preocupa com isso? Não, meu bom. Se preocupa em criar histórias dentro da mesa, com os jogadores, com os seus amigos. Não esquenta a sua cabeça com o passado, não. Os personagens jogadores são aventureiros que tão ali pra viver aventuras naquele momento. Então, abraça o momento presente. E se você também tá com dúvidas de RPG, manda um e-mail lá pra fabularioficial arroba gmail.com Dá pra gente trocar altas ideias e inclusive responderam nos seus questionamentos num vídeo como esse. E os outros vídeos que foram comentados no decorrer desse estão aqui nas telas finais. Pode continuar maratonando o canal Fabulário com força total. E mais uma vez, sejam sempre muito bem-vindos, aventureiros do Fabulário. E até uma próxima.